...aumenta o pernil, uma boa ossatura para o melhor direcionamento em direção à comissura labial. E poderia ter uma melhor abertura de peito, como observamos... ...comentaram tipo, o animal foi campeão em tal exposição, o animal foi campeão em outra exposição, mas, no momento, estava melhor. Então, se fosse assim, faríamos uma exposição por ano e estaríamos... ...pela apresentação, pela forma e pelo desempenho do animal em pista e pelos seus proprietários. Voltamos a dizer que ficamos muito felizes quando encontramos animais desse tipo e amanhã continuaremos com o julgamento dos machos. Boa noite a todos e até amanhã. Boa noite a todos, senhores. Vamos conhecer a todos.